Mais uma semana começando e nós damos continuidade a nossa série de entrevistas com os vereadores eleitos de Mossoró, você que está aqui nos acompanhando desde o último dia 17 de novembro que nós estamos trazendo aqui os vereadores eleitos para que você conheça os nomes que vão ocupar a Câmara Municipal de Mossoró a partir do próximo dia 1º de janeiro você aqui fica sabendo, pode mandar sua pergunta e ver quem é que vai estar ali compondo o Legislativo Municipal nos próximos quatro anos, propostas, projetos, ideias, articulações, relações políticas participe do programa de hoje para ter a sua dúvida, você já conhece temos nossas redes sociais onde você pode mandar sua mensagem o twitter é arroba cenapolitico TCM facebook.com barra cenariopolítico TCM whatsapp 88028979 e o instagram arroba cenariopolítico TCM boa noite Vanúvio boa noite Carol, boa noite para você minha amiga telespectadora boa noite para você meu amigo telespectador estamos começando mais uma edição do cenário político TCM mais uma semana, mais uma semana tendo início o último mês deste ano de 2020 a gente dando sequência ao nosso cenário político deste ano Carol, já pegando aí uma reta final então vamos já nos preparar para um novo ano e você de casa sempre conosco aqui ao vivo acompanhando nossas informações agradecendo a audiência de você que nos acompanha aqui em Mossoró passando por Governador de Ser Rosado indo até Ipanguaçu, é muita gente né Carol? muita gente, já são quantos municípios? 10 municípios 10 municípios a sintonia da TCM eu já tinha decorado a listinha, agora já entrou novos municípios eu não estou conseguindo acompanhar a velocidade da TCM viu Vanúvio? você tem aí a listinha para a gente mandar o alô? de cabeça você quer? é que eu quero apudi Governador de Ser Rosado Felipe Guerra Caraúbas Upanema Açu Itajá Ipanguaçu Campo Grande e Mossoró ele arrasou estamos ainda em Jucuri aqui pertinho na zona rural de Mossoró Jucuri também na sintonia da TCM Telecom pronto, vou passar a listinha e vou decorar vamos já passar na prova daqui ao final da semana eu mando o alô aí de todos vocês de cada uma das cidades que tem a cobertura da TCM você participa com a gente manda aí seu alô diretamente de onde você está falando vamos começar agora nosso bate-papo Carmen Júlia Araújo Holanda Montenegro foi eleita com 3.112 votos é advogada e tem 33 anos de idade com o nome de urna Carmen Júlia de Isabel se tornou candidata um mês após o começo da campanha eleitoral em substituição ao nome da sua mãe Isabel Montenegro teve registro de candidatura indeferido na segunda instância do TRE Carmen ocupará uma das três cadeiras conquistadas pelo MDB na Câmara Municipal de Mossoró e como de praxe vamos já começar o nosso bate-papo pedindo para ela ninguém melhor do que ela para explicar para a gente quem é Carmen Júlia vereadora eleita de Mossoró boa noite Carmen boa noite Carol boa noite Ivo Núvio boa noite a todos os telespectadores da TCM Carmen Júlia é uma pessoa simples reservada mãe esposa filha irmã uma pessoa amiga advogada e que sempre gostou de servir e ajudar o próximo e como foi para você ter essa missão de entrar na política em substituição a sua mãe não foi fácil meu Núvio porque eu nunca tive pretensões políticas nunca pensei em ocupar um cargo político mas quando minha mãe me chamou e fez esse convite e precisou eu não podia dizer não porque eu entendo que o trabalho dela é muito importante para a nossa cidade você foi pega de surpresa Carmen? fui eu fiquei sabendo as três horas da tarde as quinze horas do dia vinte e seis de outubro e foi anunciada a noite fui a noite mais ou menos dezoito e trinta umas três horas depois Carmen você disse que nunca teve pretensões políticas mas inclusive em entrevistas que já fiz a sua mãe eu sempre principalmente como conversa de Alpendro em ambientes que a gente mostra um pouco mais além do local de trabalho do entrevistado a gente já viu e viu e através de conversas com a própria Isabel Montenegro que vocês sempre acompanharam desde muito tempo a rotina política da sua mãe que tem um histórico político como foi desde pequena acompanhar a vida política da sua mãe é desde pequena tanto eu como os meus irmãos eu tenho um irmão mais velho um irmão mais novo eu sou a irmã do meio a gente sempre acompanhou mas nunca pensou em ingressar na política justamente porque a gente via como é difícil esse meio político que mesmo a pessoa fazendo se dedicando sempre tem muitas críticas e não é fácil então por isso mesmo a gente nunca pensou em ingressar na política e fui pega de surpresa mas agora estou disposta se Deus quiser a ajudar a Mossoró e a sua população mas você já tem ali um certo trato com os bastidores da política você já tem esse conhecimento e para ocupar essa vaga lá no legislativo como é que você tem se preparado durante a campanha e agora depois da eleição sim eu já tenho alguma essa experiência nos bastidores eu ajudei a minha mãe nas duas últimas campanhas e eu até disse mãe essa vai ser a campanha que eu não vou poder lhe ajudar porque devido a pandemia eu estava com um bebê que nasceu prematuro meu bebê estava com três meses e eu estava sem sair de casa por causa disso e de última hora ter que entrar praticamente faltando 18 dias para a eleição substituindo a minha mãe nessa campanha mas com certeza eu disse não vou aceitar esse desafio e durante a campanha eu não tive tempo de estudar nem pesquisar nada eu fui sendo levada mesmo pela onda pela campanha e tudo e agora depois que terminou a eleição e baixou a poeira que eu estou me inteirando mais estou estudando vendo as prioridades vendo o que é que Mossoró precisa melhorar e conversando também com as pessoas com os meus eleitores para ver as necessidades e prioridades qual vai ser o espaço o papel que sua mãe vai ter nesse seu início de vida política ah o papel dela eu digo vai ser um mandato a quatro mãos porque ela vai estar sempre ao meu lado me ensinando e me orientando a tomar as melhores decisões e até agora Laura o que foi que você viu que tem se inteirado como você diz você tem estudado tem visto a cidade de Mossoró também o que é que você tem visto que tem chamado mais atenção não só do ponto de vista administrativo mas pode ser também do ponto de vista político em si do fazer política o que eu vi nesses dias de campanha e mesmo depois o que a população hoje mais clama é por emprego eu vejo que a bandeira da geração de emprego e renda é muito importante para a nossa cidade e é uma bandeira que minha mãe já vinha defendendo e que eu pretendo dar continuidade ao trabalho dela nesse segmento e como é que vocês vão poder tocar essa bandeira você já tem algum pensamento justamente para gerar esses empregos criar novos empregos emocionais sim eu já andei pesquisando e também conversando com a minha mãe poderíamos indicar a reformulação do PRODEM que é um programa para as empresas que vierem se instalar na nossa cidade dando incentivos fiscais também chamar as empresas que hoje estão fechadas a porcelanato a Ficel que vai reabrir e ver quais são os filões que eles precisam dar andamento para retomar a abertura dessas empresas gerando mais empregos também a qualificação cursos de qualificação da mão de obra da nossa cidade o fortalecimento da infraestrutura dos distritos industriais de Mossoró tanto aqui o da BR-304 como o da Barrinha então são várias propostas que temos aí para quando chegar na Câmara Municipal dar andamento vamos então fazer um intervalo no próximo bloco a gente continua o nosso bate-papo com a vereadora eleita Carmen Júlia daqui a pouco a gente volta E aí a gente volta